Acostadas. É só por isso. Queria saber porquê. Aaaaah... acho que já estou a transmitir, não é? Hoje fechaste a bocadinha sem interesse. Já gravaste, Pira? Não. Estou a jogar a FIFA. Diga-me mal. Já te envio. Já te envio. Estás a ver os dois? Tu. Calma, tenho que mandar mais para aqui. Vem tirar o fio. Calma, tenho que mandar isto. Agora estou a jogar forte, puto. E vou jogar a seguir. Aaaaah... Agora não dá para ver o modelo do Mindinho, calma. Vou-te filmar. Estás pronto? Não fico nervoso. Calma. Pensei que isto aqui é a primeira vez que tu és namorar quem mesmo. Oh! Oh, está perfeito! Um, dois, três e vai. 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 O grupo deles, Diogo. E aí tu Gonçalo? Vou... Estão a entrar no forte. Estão a descer de chegar agora. Com o pé do Gonçalo. Vou deixar a minha anteca-moiga. E só por causa disso... Vou jogar com o teclado assim de lado também, como tu jogas. Se não é que o teclado... Estás a gozar? Eu mexo bem rápido. Estás a gozar comigo? Agora mexeste. E olha eu a mexer no rato das cenas do lado. Esse não é bem... É bem cringe. Não é que é cringe, mano. Estás a gozar. Gonçalo acaba o jogo. Olha eu a mexer no rato. Isto eu tenho pouco fixos. Gonçalo acaba o jogo. Ah pá pá. Mas não é para irmos de hoje, Diogo. Não, acaba o jogo só para eu testar. É um país de trios, né? Dois. E agora? Por que eu estou a jogar com o no-name, mano? Mas eu estou a jogar com o no-name? Acho que eu estou a jogar com o no-name. Deve ter sido um vídeo do teu, uma live toda antiga. Meta live, bem. Já está, Cris? Fala lá com o Rete Lima. Oh, vou mandar a flex tecla de errado, olha lá. É, correio. Mandar aí foto do teu teclaz. Não, agora eu não fizesse fã. Se eu fizesse fã lá, eu podia misturar entrecâmbio, né? Podias. Deixava assim? É. Acho que ela vai literalmente estar em cima de uma garrafa, né? Convide-me aí. Mano, eu jogo muito, tecla de errado. Olha, vai lá se isso já está. Olha só. Pode-te convidar, ó a cabeça de estrompe. Mas é bem misterioso que eu já estou a falar de estar no creative. Ei. Eu não vou passar bem nada a CW. O que é que anda a CW, só que é estar no creative. Cala-te. Olhe, eu não tenho arma. Não sejas agressivo. Então vai buscar. Mas ganhou ninguém. Olhe, eu é. Que pira. Mas eu te despedes. Já está a dar ou não? Põe-me depois do toque, não. Então como é que tu vais fazer? Putz, depois trato disso. Olhe, tu estás bem nervoso, mano. Não. É porque eu quero ele trir. Mandaste canta de timing. Mande sempre, mano. Não, não. Tu não estás a 1 de vida, pô, não. Ah, bem jogado. Eu ia disparar o meu. E ficaste a 1 de vida, né? É porque eu sou muito de CW, sabes? Eu sou muito de CW. Monta de 39. Eu dou o Bb no creative. Eu sou para player no creative. E aí, eu resolvi. Estavam fazendo a minha confissão Tem 4 quando tu jogas. Estavam fazendo a confissão Tem que te contar Já cá estou... Oh não Eu sou o S.T.A.S. Vim! Não. Vim! 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 Não, 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 não. Final do Mundial Não é Olha, olha Olha, olha Oh, era teu Oh, obrigado Isso não é teu, mano Das 30 Já estou apetado, mas isso não é teu Coitado do pirata Eu já consegui arranjar a picareta Eu também usei muito a picareta, sinceramente Não, como é que eu roubo Como é que eu roubo a parede Só posso armar Não, não, não Olha aí, olha aí O comando não estás pegado, não me lixo O que é que eu disse? Mataste-me, ai vai te lixar Pessoal estávamos a jogar Ficas de nada a parada Eu roubei, editei e pronto Amanhã temos educação física Temos Pronto, já não veste calças de gangue Foda-se Pois, pois Amanhã eu não consigo ouvir o jogo Eu vou com o suetezinho A calcinha de gangue 50 50 Olha lá, estou procura mano Eu dei ele um 3x6 de bola Que é que iniciou a partida? Deste na volta Muito obrigado O pirata aí mano, não gaste muito do teu smoot Não, não, tudo ao Ah, ele está a falar no jogo Ok Eu prefiro, porquê que não dás muto no pirata? Já tenho boa resolução e o quê? Vou aqui Olha lá, eu não meto Sabe se tu me tens a tua resolução para 1750 por... 1080 Jogas melhor Jogas já mais 10 para essas coisas Por que eu estou a ouvir o teclado de alguém? Dá lá muto aí no jogo Tu? É agora a mansão? Não, mas não é Estou a ouvir o teu discordo Não, não, não Já não estou a ouvir Jogas Jogas E que? Que rato é esse mansão? Mostra É o meu bonitão Queres que eu te mostres? Mostra Mostra aí para a câmera What? Não estou a ouvir que rato é esse? What? Já não me lembro Não estou a ouvir que rato é esse? Mas não é Não estou a ouvir que rato é esse? Não estou a ouvir que rato é esse? Não estou a ouvir que rato é esse? O que? Eu não tenho arma? Calma Apenas a gente não tem arma, não tenho arma. Eu vou à picaretaaa. Pai, Pai, a gente tem... O que acontece? Vou jogar o teclado errado. Pai, eu vou jogar o teclado errado. Ai, mano, olha aí. Pai, é bom, mano. Era para isso, o Piquari. Ai, ele está me atacando o teclado errado. Espera aí, espera aí, coi. Apenas não consigo fazer WD, chão. Eu ainda consigo pôr o chão. É bem engraçado quando vocês me matam, parece bonito. É bem engraçado quando vocês me matam, é bem engraçado quando vocês me matam. É bem engraçado quando vocês me matam, é bem engraçado quando vocês me matam. É bem engraçado quando vocês me matam. É bem engraçado quando vocês me matam. É bem engraçado quando vocês me matam, é bem engraçado quando vocês me matam. É bem engraçado quando vocês me matam, é bem engraçado quando vocês me matam. 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 Ok, ok, eu vou ficar aqui. Estão aí gás? Não, eu não estou lá na frente. Ah ok, ninguém que fica aí em cima. Fiquem mais nós. Sim, está bem tudo nosso. Está na parte de baixo, putz. Eu não tenho a gotta greatly parabéns Mas enfriado Nós estamos com um Roger Pinot. Falando de membros. Eu não ia sair com mais grande cruz. Tu mama, isso é a verdade. É muito desculpa Olha Epa Não é que isto seja bom né mas não tenho shotgun Já tem Está aqui outro combate Mano isto eu odeio tanto isto assim mas não consegui pegar na porcaria do coiso Tu pensavas que este eu pensei ia ser tudo perfeito Ah não 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 calma-te lá puto Está a ser tudo perfeito mas Puto caga Vou levar médico Não estou a levar nada de cor Ei eu não comeces a roubar os meus potes Até que me dás Basta de ai basta de ai basta de ai Esta é a maior união foi? O que é que eu vou fazer? Ah ele está a ver Está bem da goleza? Calma estou mais calma Tenho de diminuir uma senso esperem não me matem Pira que ele vai para trás pira Ah ok Eita aqui Mani ativei vibração Oh Diogo Já estou aqui já estou aqui Está aqui um golpe Larguei aqui Eu estou com o Mini 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 Desculpa estou brincando a ver Ah tens aqui o Mini Toma esse Mini Mano não consigo Estou com o Mini Mano não consigo Estou com o Mini Manda para aqui para esta janela Eu já não consigo Vai lá eu vou segurar o teu Mini Eu estou com o Mini Eu já estou com o Mini Eles têm a Sniper Tem? Ah ele é muito coxo Onde que ele está? Está ali à esquerda Está na janela Não metas Não metas Eu está ali à esquerda também Eu vim aqui à janela Vou desmarcar Toma Diogo É eu? Não estou bem Eu estou bem Não metam Só não metam a cabeça Cuidado à direita Cuidado Apenas não vem com costas O que é tão mal agora? Parecia ao bom salmão O gajo já esqueceu da casa O gajo já esqueceu da casa O gajo já esqueceu da casa Eles estão-nos a fazer picar, não piquem Eles estão-nos a fazer picar, não piquem Na relação com o bumbum Eu gostei que se for a má puta, eu não tenho mais Eu gostei que se for a má puta, eu não tenho mais Eu estou a falar mais de apenas aquilo atrás Eu estou a falar mais de apenas aquilo atrás Boa ideia Boa ideia Boa ideia Epa, querem retar aqui pela direita Eu tenho isto aqui Eu tenho isto aqui Ah, mas não vou ser por causa da pica Bora, querem retar pela direita? Olha, eu sou Para nada, vai, swimming pool Bora Vai Isso, gasta, bouncer Gasta tudo Homem Homem Foca Jovem Até mesmo Bесто Querer É melhor vinges daqui por baixo, não é? Ai, acelera só, olha onde é que eu já estou. Lá só o gueta daí, mano. De onde vais, de onde deixas-te aí, mano. Não. Ele também é o único que não leva a ti. Os gajos fazeram-nos o jogo, droga. Sou ninja. Era tão fácil de matar esses gajos. Era só de terem vindo. As pessoas me devias terão se fechar. Não tem-me se fechado. Não tem-me se fechado. Ya, vou andar agora com o teclado. O que? Eram doido? Oh my god, eu não acredito nisto. Para de usar isso, mano. Mano, é de pegar... Saltar e... Pesante no espaço. Estás a jogar lá no teclado? Agora eu tenho um teclado que é para farmáquias. Pegar na picareta e no comando está lixado. Pronto. Temos uma coisa... Rift. É para irmos aqui em Pleasant. Pesas, pelas vistas. Oh, o Silve mandou mensagem. Oh, mano. Obrigado, Pira. Juntos? Silva, manda aí para o grupo da turma para os Mikaels e eles irem cá. Para os Mikaels? Sim, manda aí, partilha aí, Diego Silva. Diego Silva, pipoca. Este é o que sou de andar amigo, mano. Caga nisso. Caga, mano, és um bom mod. Nem te tenho mod. Estou a brincar, claro que tenho mod. Vão cá, Pira. Olha, estão aqui, estão aqui. Não, é melhor não irmos, mano. Ah, passou muito perto. Ih, caramba. Estou a brincar comando. Cuidado que os teammates podem cair nas costas, que eles estavam... Mano, estou a passar. Ei, ei, ei. Estamos aí, estamos aí. Estou aí. Reisão. Olhe aí um presentezinho. Vocês têm balas de sniper para mim? Ok, já os vi. Eu não tenho shield. Estão a dois. Olhe um gama, olhe um gama. Nice. Era isso. Já estava a minis também. Já. Posso tomar dois, Diego. Diego. Ah. Vou tomar dois. Não dá bom. Eu estou em vida branca. Give me those minis, bro. Você disse que vai ver os lamas. Ok. Não maltrato os lamas. Não maltrato os lamas. Não maltrato os lamas. Escamei tudo. Desem maltrato os lamas. Fala o respeito. Tô porco. Ah, deve tirar a janela. Vamos lá. Eu tenho um medic. Eu leve. Eu tomo, eu tomo. Isso é pimenta. É, não sei como é que eu não tomaste isso. Porque eu te precisas de vida. Ah, já. Venham cá todos. Venham cá todos. Vamos lá na safe, bora. Alguém te achou o Wave? Não. Diga-me se aparecer gajo. Que eu tô aí a ver comente. Caraca. Vai cá, venha cá, venha cá, venha cá. Important, bro. Ok, vou tomar ele e o pira. Vai, pio, leva isso, leva isso, leva isso. Dá aí, dá aí. Posso? Use e dá. Vai, use e dá. Dá cá, dá cá só então. Dá, 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 dá. Usa, usa. Eu tive que esperar. Tá bem. Tá bem. Eles parecem o Diogo Rayar jogar no teclado e no rato, mano. Ok, vai. Eu leve. Ok. Tira dentro, base. Tuve a mede aqui, vai. Ali no ar, oh. Preciso de formar a pedra, mojo, porque já estão aí, gajo. Isso é distância de visão no máximo, atenção. Eu acho que temos e-distance no máximo. Ai ai, que burro isso. Exato. Os PRO PLAYERS! Os PRO PLAYERS! É verdade. Está aqui um baú e o gajo não é algo. Mas tipo, que PRO PLAYERS? Benji, irmão. Oh, mas o Benji tem uma 3090. Super. Tira na cinta, tudo no mínimo. Eu gosto de jogar a 1000 FPS. Estão aqui mais chuggies. Vou levar. Chuggies. Por que a UE PRO PLAYERS não trocaram para 3000? Pude, sei lá, porque são pobres. Se calhar. Estou a falar sério. Eu quero experimentar a NGAME. Se que tínhamos que ir umas... Isto é NGAME com 4000 pontos. 3 quantos pontos? 6 6000 não tens, não? Estás na área na 8. 5 mil e 300. Não, ainda não chegaste a 6000. Pessoal, vamos andar cá de cima. Deem o meu revive. Ai a puta. Pamp. Não é na serie? Não, não levei fad games. Se estes aqui. Não, não. Não, não. Você está aqui. Vamos lá. Seguir para um Rocket League básico? Vamos lá. Já não estou aqui naquela aba dentro. Não, eu não quero ir a gozar. Manda-me que eu leve Pega e manda, o que? Já fudeu, Jordi Oh my god, eu não estou a ver isso Pira, vai lá tomar mano, não tens tempo Vou, vou, vou Vem cá, vem cá Tão aqui guys, tão aqui guys Não deu, não deu, caga, caga Oh mano, tomas o gordo do cinzento também tinha que me ver Não tenho Chates mano Meu deus, vai voar uma sniper desse puto Atenta atrás, atrás É um bot, sério Olha Olha, o bot não morre Isto é pesado? Isso é o burro Chame-me burro se vais saber Eu agradeci O que tu fizeste? Estava a tentar nadar contra a corrente Alguém mexeu-me burro, meu Tens baian, é pir? Tens baian, não é pir? Tenho é e apagado caralho por acaso acho que não vou ter que tomar toma 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 por acaso acho que vai ter um tenho três médicos alguém quer? Ah tem ah pra cada fitra dropa 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 sal achas que usa o splash Diogo? para nada valer a pena ah eu estou também tem isso estamos melhores bora eu não ia para ali me diz-te saber então eu vou dar a gás pois mas tu sai porque se não é para um caralho ufff está ali o loot quer ir lá? alguém tem bala snapper para mim? por favor não fico disparado dropa agora ui caramba só que eu não falo mas desce depois ainda não ganhamos o top nem o top 8 aqui xpzinho isto aqui é o que é bacana ai acho que as balas estão apertando mais difíceis da segunda cuidado com os arbustos pira e aí e aí deve ter que bazar para estar a ir a rechar e aí e aí e aí e aí e aí e aí está atrás da árvore? não sei ah e aí 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 eu levar a mim e aí e aí e aí E ai que sorte mano Eu não sou mesmo bazar Sim eu não sou de bazar mas Agora ganhamos outra coisa Dá para ver piranha Vamos lá o que vocês dizem Eu tenho quase 2000 pontos isto aqui Não é qualquer um Estou a brincar A ser carregado Era para dizer Eu digo mesmo porque eu sou humilde Não sou hum Não sou hum Não me venho não há cabeça O o o o o Outshot mano Eu agora está muito difícil de surtar o tiro É lá e aquela coisa roxa Uma pãezinha roxa Pera pega É um bai e cura Pera Não sou Vai lá buscar Já dá bom? Já dá bom? O que vocês chamam de tudo? Os meus grandes amigos Eu deixei a pamporcha para ti Aonde? Para o corrego amor Eu vou deixar um mini Agora anda aqui a passear O que é? Ali Estou só por ti Isto não me faz a coção Já me está a dar o pulso Não queres subir? O que é? Só tu Ah desculpa diga o chubat, não vi que estavas ai Deixa eu levar ai também pera Oh gajo já vai evitar Estamos a brincar Sério? Diogo abri a toda esquerda Ah O que é que fazeste já? Eu Não tu surias Cuidado Não está ai ninguém Não está ai ninguém Não está ai ninguém Eu não sei muito bem Não que nem Não conseguem destruir aquilo Elas acham que é muito arriscado O que? Onde eu marquei É muito arriscado Caga caga Onde eu acho Eu acho que é a montanha Não está ali Onde eu acho que é a montanha Não está ali Cuidado Correia Bora, bora pela esquerda Vamos pela esquerda O que é que eu correi na taça lá mano? Mano, eu nem recorri que estava mute Eu vou pegar no teclado aqui Faz uma boxe ao lado E eu? Sim, não, vocês não editam tudo Já está feito 105 no gajo do AI Ouviram? Marquem lá os gajos, faz favor Não ajuda, vamos dar triple laser Ok Matei, matei, matei Aonde? Terminei, terminei, terminei É só um, está solo Era uma duo ou aquilo? Não, é dupla, dupla, dupla Temos gajos ali Temos gajos ali Temos gajos aqui Temos gajos de todos os jogados, ouviram? É melhor não Estou ficando sem... Mano, estou... Olha, olha, dei 67 Olha, mano, eu estou a enganar-me no... Temos no AI, temos no AI, temos no AI Temos no AI Temos no AI Teste de destruir, é Ali, olha Não, não, usei um quick raso Ali, olha preguntei Teste de destruir aí Não, olha Usei mas só coisas Teste de destruir aí Teste de destruir aí Ah mano, se eu agora tivesse a chocuei mano. Temos um gajo em cima. Não tenho balas de AIR, alguém tem? Eu tenho, eu tenho 300. Já que eu estou indo a longe de vocês. Anda cá, vira, anda cá. Quem? Dropa, dropa, dropa. Depois espera aí. Rápido, rápido. Espera aí mano. Mas não tem que andar por São Paulo. Agora, agora. Olha, estou no AIR pessoal. É só uma pequena informação pessoal. Podia não precisar muito delas e quis. Solve a pedra lá, total. Estou no AIR pessoal. Aceita. Agora estamos a pegar todos. Venha cá, venha cá. Eu não tenho muitos medos. Já viram? Uma gata, uma gata. Olha, dei knock num gajo. G8, gigas e sobrado. É só pegar um, gigas e sobrado. Dá um, dá um, é preciso tomar. Aqui não. Estamos a pegar, estamos a pegar. Olha, dei knock num gajo. Daram muito dano. Eita aqui o gajo. Matei um. Ajuda, ei. Vem iku. Vou morrer. Vou morrer. Matei o gajo. Ganhaste vida, calma. Matei um, matei um, matei um. Cata só um então. E tal aí. 75 no gajo no ultimo. Onde? Ah é a ultima. Vou fazer aqui uma coisa. Matei. Epá. Matei um gajo. Também não. Matei muitos. Matei dois ou três. Não sei. Matei 13 já. Eu matei um. Tenho dois mil pontos. Ih já tenho cinco mil e quinhentos. Não sei. Sei lá. Pau de momento ao nosso. É pouco mas. Eu sei. Eu sei. Também já não jogava isto. Está bem. Estes pontos para mim esquece. Estou curto bem de ouvir o echo. Não sei. Nem joguei. Já não me apetece dar uma fortnite. Eu não sei gravar vídeo. Mano. No PC não sei porquê. Não apetece ir fortnite. Não. Sei lá. Anda só uma. Vai ultima. Não apetece não apetece TG. Último. Último. Não. Não apetece. Vais vazar? Não. Não vou vazar. Vou ficar aqui. Só que. Pois é. Agora o Correia. Vou acabar a live. Vou acabar a live. Vamos lá. Viu. Vou acabar. Não podemos ver.